Olá pessoal, eu me chamo Larissa, sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta e uso óculos. Então a nossa aula de hoje é intitulada Eletromagnetismo, certo? A gente falou tanto sobre esse termo desde o início, que a gente começou a tratar dessa temática, mas até agora a gente só falou superficialmente sobre o que ele significa. Lembrando então que vocês podem entrar em contato comigo pelas minhas redes para mandar alguma dúvida, enfim, alguma sugestão, certo pessoal? Bom, então para começar, a gente vai, vou fazer uma pergunta para vocês, como a gente sempre faz, nas nossas aulas. Então como que funciona um guindaste eletromagnético? Talvez vocês não tenham conhecido por esse nome, enfim, mas é um material que fica suspenso, certo? E quando então a gente aproxima de materiais ferromagnéticos, como a gente falou na nossa última aula, ele vai ser então, ele vai atrair esses materiais. Então ele é um imã gigante, certo? Mas esse mesmo material, esse mesmo guindaste, ao mesmo tempo que ele atrai, ele também pode ser desligado e aí ele para de atrair. Como que isso acontece? A gente falou que os imãs, eles são permanentes, né? Eles são imantados, né? Muitas vezes se tornam permanentes, a gente não consegue desligar o magnetismo. Mas nesse caso aqui sim, a gente consegue desligar. Porque ele é um imã de um pouquinho diferente, a gente já falou na nossa última aula. E hoje a gente vai ver mais claramente como que ele funciona. Então, já falamos sobre eletricidade, magnetismo e agora eletromagnetismo, que é a junção desses dois últimos, né? Desses dois primeiros aqui. Então, o que é o eletromagnetismo na prática, certo? A gente tem o espectro eletromagnético, né? O espectro visível. O que é? São as ondas eletromagnéticas. A gente ainda não falou sobre ondas, especificamente, né? Já é a nossa próxima etapa, na nossa próxima aula, a gente já começa a falar sobre ondas, tá? Mas então, uma das maiores aplicações do eletromagnetismo são as ondas eletromagnéticas. E elas estão presentes na nossa vida diariamente, né? A gente tem ali a questão das frequências relacionadas à rádio AM, também tem a rádio FM, que também é uma frequência diferente daí, né? A gente tem a TV, o sinal da televisão que a gente fala, o radar, o controle remoto também emite um tipo de onda eletromagnética. As lâmpadas, o sol também emite onda eletromagnética, né? Porque a luz é um tipo, então, de onda eletromagnética, tá? A radiografia, então, elementos radioativos, eles estão todos relacionados com o eletromagnetismo, certo? Mas lembrando, né? Que levar em consideração que é a questão de ondas, tá? Que a gente vai ver, então, na nossa próxima aula. E aí, claro, vai ficar mais claro quando a gente falar de ondas, certo? Tem vários tipos de ondas e uma delas, então, é a onda eletromagnética. Outros exemplos, então, né? A gente tem os alto-falantes, tá? Telefone, aqueles antigos, né? Que ele acabava vibrando, né? Ele tinha... Tem campainha também, né? O sinal da escola, né? Os mais antigos. E também a questão da ressonância magnética, tá? Também, todos esses equipamentos têm eletromagnetismo envolvidos, né? Bom, então, o que foi a descoberta do eletromagnetismo, né? Você falou tanto em eletricidade, em magnetismo. Quando que se deram conta que existia o eletromagnetismo? Então, Hans Christian Oster é um nome um pouco complicado, né? Para a gente. Em 1820, em uma de suas aulas de ciências naturais, né? Enquanto mostrava o aquecimento produzido por um fio condutor devido à passagem da corrente elétrica, percebeu que a agulha de sua bússola, que estava próximo ali, né? Ela sofreu, então, deflexão. Quer dizer que ela começou a se mexer. Conforme ele, então, aplicou corrente nesse fio, corrente elétrica, né? Nesse fio, ele viu que a bússola começou, então, a se movimentar. Então, estudos posteriores levaram à conclusão que sempre que uma corrente elétrica atravessar um condutor, né? A gente, independente do formato, ele vai ter, então, criar um campo magnético ao redor dele. Por isso, então, que a bússola era traída, né? Porque ela reage a campos magnéticos, certo? Bom, então, a gente já falou, né? Nas nossas primeiras aulas, então, que quando a gente tem uma carga elétrica, ela vai gerar campo elétrico. É uma carga elétrica em repouso. Quando a gente tem, então, uma carga elétrica em movimento, a gente gera campo magnético. E quando a gente tem ímãs, né? Em movimento, a gente gera campo elétrico. Então, aqui está a relação, né? Quando a gente tem cargas elétricas, a gente pode gerar um campo magnético. E quando a gente tem ímãs, né? Também, sempre os dois em movimentos, a gente pode gerar um campo elétrico. Então, é justamente isso, né? Os dois, eles andam juntos, né? Em certas situações, tá? Bom, então, corrente elétrica e campos magnéticos. Então, se eu tenho um fio, tá? E aí, eu vou passar uma corrente nesse fio. E eu coloco várias bússolas ao redor, né? É uma experiência que eu estou fazendo. Vou ver o que acontece, né? Coloco várias bússolas ao redor, então, desse fio. Essas bússolas, elas vão começar a se orientar de uma forma circular. Vejam, né? Ele se orienta de uma forma circular ao redor desse fio. E isso é a característica do campo magnético. Então, eu estou gerando, né? Tem aqui uma corrente passando. E a gente vai observar que existe um campo magnético ao redor, né? Desse fio condutor. E que ele vai se comportar de uma maneira bem específica. Então, eu vi ali que eu posso dizer, né? Que esse campo magnético, ele está se orientando da direita, da esquerda, né? Para a direita, tá? De forma a fazer assim, né? Então, o B é o nosso campo magnético. Como a gente viu, né? Nas nossas aulas, tá? Lembrando, então, que o campo magnético, a gente usa a unidade medida Tesla. Mas também pode usar Gauss, né? Outras unidades, tá? E outra forma, né? Se a gente traçar aqui um plano na vertical, né? Nesse campo magnético, a gente vai observar uma coisa, né? Como que a gente representa essa passagem. Esse campo magnético que eu desenhei em específico, tá? Não quer dizer que ele está passando exatamente nesse local, exatamente dessa forma. É só que ele... Eu desenhei um deles para representar, digamos assim, né? Mas existem vários, tá? Isso é importante a gente lembrar, porque às vezes parece tão um modelo teórico, né? Como se o campo magnético estivesse somente nesse local. Na verdade, não. Ele está ao redor de todo esse fio, né? E ele vai, então... Ele é mais forte aqui, né? Próximo do fio e vai diminuindo, então, conforme se afasta do fio, né? Isso aqui é só uma representação. E aí, quando a gente vai desenhar esse desenho aqui, né? De uma forma mais plana, a gente tem o quê? A gente faz um círculo com um ponto no meio, tá? Isso é bem comum de aparecer em provas, tá? É esse tipo de representação. O que isso quer dizer? Que o meu campo magnético, ele está saindo deste plano. Então, ele está vindo para frente, certo? Esse outro desenho aqui, a gente tem de novo o círculo, mas agora a gente tem um x. É como se fosse uma flecha, né? Uma flecha real. A gente tem a ponta da flecha e a gente tem a parte traseira, né? Dessa flecha. Então, a parte de trás, né? Justamente para a gente associar. Então, ela vai estar entrando, né? Aqui na tela, tá? Então, é para a gente saber, então, que vai haver esse movimento aqui. Então, entra e sai. A gente já vai ver melhor o que é isso aqui que eu estou fazendo com a mão, certo? Esse movimento. Justamente, então, a regra da mão direita, que a gente já estava usando ali com vocês, né? Mas eu não tinha dado esse nome. Então, existe a regra da mão esquerda, que a gente vai ver depois. A regra da mão direita, às vezes, gera uma confusão, né? Mas essa aqui realmente é bem importante, tá? A outra, né? Ela está relacionada com a força magnética, tá? Mas essa aqui, ela é mais importante porque ela é justamente o eletromagnetismo, tá? Quando eu falo, então, de um fio condutor, certo? Eu sei que o campo magnético dele vai se comportar, né? Conforme estão as flechinhas aqui. Mas como que eu sei disso? O que que eu faço? A corrente vai ser o meu dedo polegar, certo? Então, a corrente está indo para cá. Então, eu vou colocar o meu dedo junto com a corrente. E a minha mão vai fazer assim. Isso quer dizer que o campo magnético está seguindo essa direção aqui. Ele vem assim. Já nesse segundo exemplo aqui, o campo magnético vai virar. Por quê? De novo, peguei a minha mão. O meu dedo polegar tem que ficar na direção da corrente. Agora, ela está para baixo. Vejam? É um pouco mais difícil de ver, né? Mas meu dedo está ali, está girando. Vejam? Está saindo agora. E está seguindo a mesma direção que está aqui. Está fazendo a voltinha. Certo? Então, é dessa forma que a gente faz para associar. Muitas questões perguntam. Ai, para que lado é o campo magnético? Como que é esse campo magnético, né? Em relação à corrente. Ou, às vezes, o contrário também. Às vezes, a gente tem só o campo magnético. E ele vai perguntar. A corrente está onde? Está indo para cima ou para baixo? Faz a regra da mão direita de novo. O que você vai achar. Essa regra, ela é bem importante em questões relacionadas a eletromagnetismo. Claro que aqui a gente fez para um fio, né? Condutor. Certo? Um fio, né? Aqui a gente tem uma corrente passando por um fio. Olha o que acontece aqui do que eu falei antes, né? A gente tem a ideia de que esse campo magnético está só em um ponto desse fio. Mas, na verdade, não. Ele está em todo esse fio. Olha, eu estou fazendo o movimento da mão aqui já para vocês associarem o que está acontecendo. A gente tem a flechinha aqui, né? Olha, está fazendo a volta para a direita, né? Está fazendo a volta em todo esse fio. Aqui embaixo acontece a mesma coisa, certo? Só que aqui eu tenho uma coisa diferente, uma volta nesse fio. Isso aqui a gente vai ver, né? Que quando a gente está falando só dessa voltinha aqui especificamente, a gente chama de espira. Esse é o nome dado, né? Que se usa bastante na física. Um nome incomum. Não é tão comum, né? Na nossa vida, mas ele acaba sendo mais exclusivo. Então, até fica mais fácil a gente lembrar, né? Do que está falando. Um homem diferente, às vezes, ajuda nesse sentido, né? Associa somente com aquele assunto. Então, ó, justamente a espira que a gente falou. Campo magnético, então, numa espira. Como que ele se comporta? Tá? Então, ó. Aqui. Essa espira, né? Especificamente, foi desenhada certinho. A corrente entrando e a corrente saindo. Ó, veja. Então, a corrente entra por aqui, né? Faz toda a voltinha e sai. E aí eu tenho o campo magnético desenhado aqui, né? Dessa espira específica, tá? E a gente já vai ver, né? Como que funciona para saber o campo magnético, né? Em relação à corrente ou vice-versa. Aqui, então, a gente tem também, e é a mesma coisa, tá? Da espira e esse próximo que eu vou mostrar. Então, campo magnético de um solenóide. De novo, um nome diferente, né? Para a gente ver. Realmente, daria, né? Para chamar de outros nomes, enfim, mais comuns. Parece uma mola, né? Mas os livros, né? Enfim, os materiais que a gente encontra sobre esse assunto realmente adotaram esse nome e também o nome de espira, tá? Então, o que aconteceu aqui, né? A gente tem a corrente, né? Que ela vai passar, ela vai sair aqui do positivo, né? E vai passar, então, em todas essas espiras. O que é, então, solenóide? É um conjunto de espiras. São várias espiras, certo? Que se conectam, vejam. Tá? Então, o que eu vou falar relacionado às espiras também funciona para o solenóide, tá? Porque é o conjunto. E é esse aqui que é o mais importante, né? Porque uma espira só gera um campo magnético muito fraquinho. Já quando eu tenho, então, várias espiras, que é o caso do solenóide, a gente vai ter um campo magnético um pouco mais forte, tá? Lembram que na nossa última aula a gente viu um prego, né? Como é que era uma das formas da gente imantar, né? Um dos processos de imantação. A gente tinha um prego, né? Enrolado num solenóide, assim. E aí a gente tinha a corrente, né? Umas pilhas aqui passando. E aquilo se imantava, né? Então, veja, realmente a gente tem o campo magnético aqui. Tá? Agora a gente vai ver como é que a gente aplica a regra da mão direita nesse caso. Tá? É um pouquinho diferente. Então, vejam, ó. Agora mudou. Mudou, né? O que que eu tenho, ó? O campo magnético vai ficar no meu dedão. Lembram que antes era corrente, né? Então, agora o campo magnético vai ficar no dedão. E a corrente, ela passa pela espira. Então, agora é a corrente que faz a voltinha, né? Antes era o campo que fazia a voltinha ao redor do fio. Agora é a corrente que está passando, né? Em forma circular. Então, observem isso, né? Talvez ajude a pensar, né? Porque aqui na nossa mão inteira, a gente vai fazer sempre um movimento circular. E no dedão, né? No nosso, no polegar, a gente vai ter esse movimento, então, de direção, de apontar. Tá? Então, agora o campo magnético, ele está apontando assim e eu vou girando aqui, ó. Vejam que aqui eu tenho o norte e aqui eu tenho o sul. Então, tá certinho, ó. Eu estou apontando para o norte com o dedão e estou girando a minha corrente assim, né? E antes, ó, eu até coloquei aqui na imagem, ó, como é que era antes. A gente tinha a corrente apontando e o campo girando. Ó, vamos aplicar aqui para a gente ver se a gente entendeu bem. Ó, tá vendo que a minha corrente está entrando e está saindo. Então, eu vou seguir esse fluxo para ficar um pouco mais fácil, ó. Está girando, entrando e saindo nesse sentido. Para onde é que o meu dedão está apontando? Para a esquerda, que é onde está indo o meu campo magnético, tá? E também pode ser o contrário, né? Às vezes pede para indicar a corrente ao invés do campo. Então, coloca, né, o dedão ali, o polegar em direção. Ao campo e aí você vai descobrir a corrente. Que aqui ela está saindo e aqui ela está entrando, né? Esse, as pontas dos dedos, isso é importante também. Elas indicam, né, o movimento de saída, tá? Ó, aqui entrando e aqui saindo, tá? Claro que depende de como que está o desenho, né, pessoal? Isso é um pouco de prática também de visualização, né? Porque também tem essas duas aplicações diferentes e são as mais importantes. Existem, né, outras aplicações, mas essas são as mais usadas. Esses dois tipos, então, de campo, né, magnético gerado por corrente são os mais comuns. Então, vejam que a gente está falando, né, de um campo magnético que é gerado por uma corrente elétrica. E é aí que a gente está falando de eletromagnetismo, tá? E aí, o que é aquilo ali que a gente falou? É o que a gente chama de eletroímã. Vejam, é o mesmo desenho, só está um pouquinho diferente, né? É o mesmo desenho, só está... É um desenho diferente, mas é o mesmo, né? Ele está até na mesma direção, ó. Vou fazer a regra aqui da mão direita para vocês verem que é a mesma coisa, tá? E a gente pode chamar esse solenóide, né, quando a gente coloca um material ferromagnético aqui, certo? De eletroímã. A gente vai transformar esse material, né, que pode estar aqui no meio, certo? De eletroímã. E a gente viu na nossa última aula, né, tinha até um exemplo usando um prego, né? Porque tem que ser algo que a gente vai conseguir passar aqui no meio do solenóide, certo? Ele vai se transformar, então, um material imantado, que vai se transformar em um imã. E esse imã, ele é temporário, né? Logo que eu remover a corrente elétrica, ele vai deixar de ser um imã. Ele vai começar a se comportar normalmente, né? Sem estar imantado. Então, é justamente assim, né, que vai funcionar um guindaste eletromagnético. Ele é o quê? Um eletroímã. Então, existe, né, uma configuração aqui dentro dele que vai fazer com que esse material, né, gere a partir da corrente elétrica um campo magnético. E aí, quando ele está ligado, né, ele vai transmitir essa corrente até essa região aqui do material. E ele vai se transformar em um imã. E aí, digamos que eles querem transportar, né, esse material até outro lugar. Porque isso aqui é usado bastante para a questão de separação, para reciclagem, né, de materiais. Então, eles vão pegar e vão transportar até outro lugar. E aí, eles precisam soltar. Então, eles precisam que esse imã aqui específico se desligue. E é dessa forma que eles conseguem, então, ligar e desligar. Muitos dos nossos componentes, equipamentos eletrônicos, tem eletroímãs dentro deles, né. A questão do celular, computadores, enfim, disco rígido, né. Ali é onde a gente consegue... Hoje já não é mais tão usado, né, mas a questão do CD, que a gente colocava, né, tanto no DVD, no rádio, enfim. Eles usam bastante essa questão do eletroímã, né, para funcionar e parar de funcionar depois, tá. Todos os materiais, então, que a gente tem, equipamentos eletrônicos, é muito difícil não encontrar um imã dentro. Vai ter um imã. Em algum lugar vai ter algum imã, né. O nosso celular, inclusive, é cheio de imãs, tá. E justamente tem também a questão da supercondutividade, né, que são questões mais complexas, que também envolvem, né, esses equipamentos eletrônicos, tá. Então, aqui é um dos exemplos que a gente tem de aplicação do eletromagnetismo. Então, agora eu vou mostrar para vocês um simulador que a gente consegue ver, né. Esse equipamento, ele tem na prática, tá, na realidade, mas a gente também consegue simular ele, tá. Então, ó, o que é isso aqui, né, gente, ó. É um imã. Esse aqui, né, que eu estou mexendo aqui, é um imã. Ele tem norte e tem sul, certo. Aqui, né, nesse centro, a gente tem o que? É um solenoide, né, que são algumas espiras. Aqui a gente tem uma lâmpada, tá, e aqui a gente tem um voltímetro. Então, quando eu começar a movimentar esse imã, né, entre esse solenoide, o que que acontece, ó. A minha lâmpada, ela acende, vejam. E, olha o que que acontece com o voltímetro, ele começa a se movimentar. Quer dizer, então, que ele tá, que o imã tá gerando, então, um campo elétrico, certo. A gente viu, né, há pouco tempo, que a carga elétrica gera um imã. E agora a gente viu, então, que o imã, né, ele também pode gerar a energia elétrica, certo. Bom, a gente tem também, né, vamos ver mais rapidinho, a força magnética, tá. A força magnética é como se a gente tivesse uma carga elétrica aqui, tá. Vejam que, sempre que a gente tá falando de questões mais complexas do magnetismo, a gente sempre volta para a eletricidade, né, que é onde, então, gera o eletromagnetismo. A gente tem uma carga aqui, certo. E aqui, né, a gente vai ter a força magnética pra cima. A gente tem dois, um imã aqui, tá, tá entre um imã, digamos assim. A gente tem, ó, o campo magnético, certo. Essa carga, ela tá se movimentando em sentido de sair e vai gerar o quê? Uma força magnética pra cima, tá. E como é que a gente sabe, né, todas essas posições aqui, né. Então, a força magnética que age numa partícula eletrizada com carga elétrica aqui é lançada com velocidade de V num campo magnético B. Então, é justamente aquilo que eu falei, né, pra gente contextualizar o que que tá acontecendo. E essa força magnética, geralmente, a relação mais comum que a gente encontra é essa. Q multiplicado por V, multiplicado pelo campo magnético e multiplicado, então, pelo seno do ângulo entre o V e o B. E aqui a gente usa a regra da mão esquerda, tá, pra fazer. Aqui, então, a força magnética é o dedão, tá, tá pra cima. Deixa eu virar um pouquinho mais assim, tá. O dedão pra cima. A gente tem, então, o indicador vai ser a força magnética e o V vai ser a minha velocidade, tá. E aqui, né, quando a gente tem uma carga negativa, a gente só muda a força pra baixo. Certo, pessoal? Agora eu só quero mostrar pra vocês aqui um mini gerador, né. Foi cedido aí pela minha curadora, agradeço bastante, tá, pra mostrar pra vocês. Certo? Vou girar. Pra vocês verem. Pronto. Então, o que que acontece aqui, tá, pessoal? A gente tem um mini geradorzinho, tá, de energia elétrica. Então, aqui ao redor a gente tem alguns ímãs, certo? Esses aqui de fora, né, que parecem umas ferradurinhas, eles são ímãs. E aqui dentro, né, a gente tem uma forma de uma espira, né, de um solenoide aqui dentro, metálico, tá. Ele é de cobre, que tá aqui dentro. A gente tem essa manivela, né, pra girar. E aqui a gente tem alguns componentes eletrônicos, certo? E o nosso ledzinho, né, que ele acendeu ali na hora que eu girei, tá. E a gente consegue ver na prática, então, que a interação entre os ímãs, né, e também a questão ali do movimento das cargas elétricas, a gente consegue gerar o quê? Eletricidade. Vejam que o ímã, ele tá parado aqui, né, mas eu faço o movimento de girar dele através, então, do material que tá no meio dele, né, que vai conduzir, então, a eletricidade, certo? Aqui a gente tem alguns componentes eletrônicos, né, aqui é um capacitor, tá. Aqui são dois materiais, um pra conter a tensão e o outro pra transformar a tensão alternada em tensão contínua, certo? Mas esse gerador, ele ia funcionar sem ter esses componentes também, certo? Ele é importante só pra que a gente tenha, então, uma luz constante aqui e que pra ele não queime, certo, pessoal? Então, por hoje era isso, espero vocês nas próximas aulas e partiu passar. Tchau, tchau.